Então, gente, assim como a gente falou, a família Flavivirida tem a sua importância na saúde humana, como também na saúde animal. Na saúde humana, a gente vai ver que tem alguns vírus, mais especificamente relacionados, classificados e alguns gêneros dentro dessa família, que só estão relacionados ao problema da saúde humana. Um dos grandes exemplos dessa família, que determina problemas em humanos, é o vírus da DEM, como eu falei para vocês, e como também o vírus da hepatite C. O vírus da hepatite C está relacionado, está classificado junto à família Flavivirida e um gênero praticamente só dela, só desse vírus aí, que é o gênero hepativírus. Mas qual que é o interesse, qual que seria a importância da família Flavivirida, especialmente na sanidade animal, que é justamente o nosso ponto principal do curso de vocês, está certo? Então, a gente vai ver que a família Flavivirida é dividida em três grandes gêneros, que são relacionados aí, que têm essa classificação. O primeiro aí é o gênero Flavivirus, que obviamente é o que dá nome à família. Então, a gente vai ver aí, ao longo do gênero do Flavivirus, que existem várias espécies de vírus e dentre elas, você tem características comuns, que é a transmissão por insetos, especialmente a transmissão por mosquitos e também a transmissão por carrapatos, mas especialmente a transmissão por artrópodes, em geral aí, está certo? Então, a gente apresenta nessa família, nesse gênero Flavivirus, vírus importantes, tanto na medicina humana como também na medicina veterinária, que são vírus zoonóticos, capazes de transmitir doenças do ser humano para o animal, como também de várias espécies de animais para o ser humano. Um dos principais vírus é o vírus da febre amarela. A febre amarela é importante, zoonose, ela está mais relacionada, o aspecto ecológico do vírus da febre amarela, ela está mais relacionada à questão de animais selvagens, especialmente os primatas não humanos. Elas têm a possibilidade de abrigar esse vírus e também determinar diferentes formas de transmissão. E a gente nota, ao longo do próprio progresso, evolução humana, cada vez mais você tem um desmatamento de áreas ocupadas por esses animais, então um contato maior, inclusive da população de insetos, que realmente está localizada nas áreas de matas, que tem esse tipo de hospedeiro aí, acaba transmitindo para o ser humano. Cada vez invadindo ainda mais essas matas aí, você tem essa relação. Outro vírus que vem ganhando, que antigamente era um vírus que tinha um caráter bastante regional, não tinha uma grande disseminação ao longo de vários países, é o vírus do Nilo Ocidental. A doença do Nilo Ocidental, obviamente, do Nilo por quê? Porque era muito comum ali na foz do Rio Nilo, nas regiões ali do Oriente Médio também. Só que de uns 10, 15 anos para cá, esse vírus está sendo bastante propagado, inclusive com casos também na América. Então, no Brasil, ainda não tem casos do vírus do Nilo Ocidental, que também causa problemas também, as diferentes espécies de animais, mas não tem tanta relação com base na questão, digo, no Brasil, você não tem tanta importância. Além disso, você tem outros vírus aí de menor importância, mas já com caráter regional, que você tem o vírus nifalite japonês, obviamente que tem esse nome para concentrar mais os casos no Japão, mas tem também na Austrália. E o vírus nifalite de St. Louis, que é justamente o vírus inicial na América do Norte, mas também na cidade, obviamente na região de St. Louis, porém também tem casos em outras regiões da Europa também. A única exceção dos flavivírus presentes nesse gênero, que a gente tem o nome também dos vírus como flavivírus, de modo geral, é o vírus da dengue. O vírus da dengue, ele é o único que ainda é transmitido somente para humanos. Você não tem envolvimento, não tem caráter zoonótico. O vírus da dengue, ele não consegue, não tem uma adaptação, uma forma de replicação em outros animais, somente no ser humano. Bom, é o único que foge, mas é classificado dentro dos flavivírus, do gênero flavivírus, porque tem relações genéticas, com a similaridade genética, como também de nucleotídeos, com outras espécies do gênero. Tá? Não sei se... Tudo bem, gente? Tá certo? Então, os únicos vírus, até coloquei mais em negrito aqui, relacionados à importância animal, vírus da febre amarela e o vírus do nilo ocidental. Tá? Então, relacionado a esse vírus da dengue, obviamente que tá aí, né, o foco com a epidemia da dengue, que vem se relacionando no país todo, obviamente só fica, né, só como sendo um grande representante, não tem importância animal, mas, né, tem toda a importância aí na saúde pública, né, atualmente já há um bom tempo também. Tá certo? Bom, com relação... Alguma dúvida? Oi? Sim, não, não. É outro vírus, é de outra família viral. Tá? Não tem relação ao gênero Flavivírus. O vírus Chikungun, ele pertence, se não me engano, à família Togavirid. É um outro gênero viral. Outra família viral. Tá? Que também tem pouca importância na saúde pública, na saúde animal, melhor dizendo. É mais envolvimento em saúde pública. Tá? Se eu não me engano, depois eu confirmo com vocês se é essa família mesmo. Oi? Então, essa pergunta aqui é uma colega, mas a gente fez, não, não tem, tá? Ela deu uma outra família, se eu não me engano, ela deu outra família, chamada Togavirid. Eu vou entrar em contato, apesar de ser transmitido por inseto, pelo mesmo seto, né, o Aedes aegypti também. E agora uma nova, né, variação aí, que também é transmitido pelo Aedes aegypti, que é o, né, o Zika vírus. Não sei se vocês viram falar também. É. É a Zika mesmo, né? Que começa a ter, né, a formação de umas manchas envelhadas na pele, coceira, febre, né, que também é semelhante, aí seria uma nova, que a suspeita era de ser um novo tipo de dengue, né, mas não é, né, tá tendo, tanto parte aí na região nordeste, como alguns casos na região sul também, né, então, provavelmente é a herança, até falaram, é a herança pós-copa do mundo aí, né, de muita jeito que era realmente relacionada ao continente africano, africano, Vou até nisso, tá com problema? Vamos lá. Bom, aqui é só mostrando pra vocês um pouco da ecologia, do ciclo de transmissão dos flavivírus, né, dos vírus da família, do gênero flavivírus, então você tem diferentes populações, né, então o mosquito, ele tá inserido nessa questão da adaptação a diferentes espécies, justamente por ser o transmissor, né, então mosquito até o carrapato, então você tem aí, né, a questão de animais silvestres, né, selvagens, aí sendo os mantenedores do vírus, obviamente eles não são reservatórios, eles vão manifestar doença também, tá, e tem aí a possibilidade, né, desse mesmo mosquito que tá, geralmente, associado a esse tipo de população, desvincular dessa população e sim agora passar, né, a infestar justamente outro tipo de população, né, não seriam os animais domésticos, o próprio homem aqui no questão da, né, da disseminação ou não, tá, que pode ocorrer aí com essas transmissões, tá, então só mostrando pra você que justamente do gênero flavivírus, ele tem como característica comum é a transmissão por artrópole, tá, os vírus geralmente transmitidos por mosquitos, geralmente por pendulongos, aí pelos insetos, eles são chamados muitas vezes de arbovírus, tá, um grupo muito grande assim, não é gênero, nem uma classificação, mas de uma terminologia geral de arbovírus, né, justamente de ar, por quê? Porque tá no ar, né, boa é de borne, ou seja, tem origem no ar, vírus de origem, né, aérea. Ô gente, perdão, desculpa. Pra lá, pra se aproximar. Né, não pode, perdão. É, na próxima. Tá certo? Então, os arbovírus aí incluem também gêneros aí, vírus, dessas espécies do gênero flavivírus também, tá, com relação a isso. Além do gênero flavivírus, a gente tem aí, obviamente, o de maior importância na medicina veterinária, que é o gênero pestivírus, tá. O gênero pestivírus, até coloquei em negrito, ele tem até maior importância com relação ao flavivírus, são esse gênero que concentra as principais espécies de interesse animal, tá. Então, são vírus que infectam exclusivamente animais, tem uma relação muito grande, principalmente animais de produção, e fazem, né, justamente com que se tenha uma perda produtiva muito grande. A gente vai falar de pelo menos um vírus, principalmente na disciplina de enfermidades infecciosas, que é o vírus da diarreia viral bovina, né, ou da BVD, por exemplo, que tem uma capacidade, especialmente virulência, né, muito alta também, tá, e tem a de várias questões de variações genéticas, aqui a gente está falando de vírus RNA, e o vírus da diarreia viral bovina, ele tem, especialmente desse gênero pestivírus, tem uma capacidade muito grande de mutações, tá, de alterações, então a gente vai ver que existem diferentes genótipos, variam até em subgenótipos, tá, coisa que não se vê muito, essa variabilidade genética no gênero flavivírus, dentro da mesma família, tá, o gênero pestivírus já tem isso um pouco mais exacerbado, essa capacidade de mutação, tá bom, então infectam exclusivamente animais, e tem aí, né, importantes vírus de interesse veterinário, tá, que são esses três, ou principalmente esses dois primeiros, o vírus da peste suína clássica, que é um vírus que determina um problema sistêmico no animal, envolvendo também problemas reprodutivos, tá, que é uma doença de notificação obrigatória dentro da suinocultura, no Brasil há alguns casos da doença, tá, já foram relatados, e é uma doença justamente que ela passa a ser, como a gente discutiu na família picorna viríde, aula passada, em questão da febre afetosa, o vírus da peste suína clássica, ela é uma doença justamente de um, que determina, é um embargo econômico, embargo comercial, a produção, tá, então geralmente você tem rebanhas que são positivos, áreas repositivas, essas áreas são impossibilitadas de exportar carne, para o mercado internacional, você tem que determinar o sacrifício de todos os animais ali, também da granja, então, tem uma série de problemas econômicos, tá, é um dos principais aí, vírus de interesse na suinocultura, tá, além do vírus da peste suína clássica, a gente tem o vírus da diarreia viral bovina, né, o VBVD, que é importante, ele está amplamente distribuído no mundo todo, tá, a gente vai ver aqui algumas características, a gente vai falar exclusivamente um pouquinho mais dele, no final da aula, tá, para a questão justamente dessa variabilidade genética, a gente vai ver que existe diferentes tipos do vírus da diarreia viral bovina, inclusive que interferem até no mecanismo de replicação, a gente vai ver que existe variações dentro dessa mesma espécie, que podem se replicar de maneiras diferentes, até, tá, durante todo o ciclo replicativo, tá, e tem um outro vírus chamado vírus da doença da fronteira, que é uma variação desse vírus da diarreia viral bovina, tá, então o vírus da diarreia viral bovina, seria essa BVD, essa doença, diarreia viral bovina, só que não em bovinos, em ovinos, tá, seria a BVD praticamente aí dos ovinos, tá certo, que a gente denomina-se aí o vírus da doença da fronteira, tá, o BDV, ok, então os pestes de vírus, gente, eles são, tem como característica infectar exclusivamente animais, não são transmitidos por vetores, tá, não tem uso aí de artrópodes, simplesmente é pelo contato direto ou indireto com secreções aí, né, que são a porta de saída, né, desses vírus aí, tá certo, não tem nenhuma relação com artrópodes, tá, no processo de transmissão, é o contato de um animal com outro direto ou indiretamente, tá, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Além dos flavivírus e pestivírus, diga, quais tipos de vírus que você tá falando? Isso, você tem dois antígenos, tanto para o vírus causador da EBR, como também da BVD, na mesma vacina, tá, essa vacina é bivalente, que BR já é, né, para o herpes vírus bovino, que a gente viu, né, na primeira família do herpes viríde, e BVD, elas são juntas, né, até são consideradas essas duas vezes como chamar síndrome reprodutivo, tá, associado a isso. Bom, além dos flavivírus e pestivírus, a gente tem um terceiro gênero aí, sem importância, né, na saúde animal, que são os, o gênero hepacivírus, que tem um único representante, que é o vírus da hepatite C, logicamente, não deixa de ser importante, né, já por ser um vírus que tem uma virulência muito grande, né, causa da forma mais grave aí dos tipos de hepatite, né, hepatite C, que pode ser transmitida de diferentes formas, né, desde contato direto, em situações como também tem transmissão venérea, tem uma série de outros fatores aí, envolvidos na transmissão do HCV, tá, mas obviamente o vírus da hepatite C é um vírus que infecta exclusivamente o ser humano, né, não tem relação animal, tá, com a defesa, com a sanidade animal, tá certo? Então, obviamente, nossa aula de hoje, ela vai concentrar mais no gênero pestivírus do que, propriamente, nos outros dois gêneros, tá, bem? Dúvidas? com relação à classificação? Não? Bom, falando das características gerais, a gente já observa aqui essa forma, né, você não observa que é uma organização de um vírus envelopado, tá, de caráter esférico, tem aí uma probabilidade, né, relativa, por ser muito pequeno comparado à virologia, em torno de 40, 60 nanômetros de diâmetro, e tem uma organização de envelope bastante simples, ela tem uma simplicidade, né, com relação ao número de proteínas estruturais produzidas, que isso faz também com que o vírus tenha uma replicação muito rápida também, tá? Então, alguns vírus diferentes, né, de diferentes gêneros aí, sintetizam apenas duas ou até três proteínas estruturais, que vão fazer parte de capsídeo e envelope do vírus, tá? A proteína do capsídeo, obviamente, por ela estar mais internalizada aqui, ela é comum para os diferentes tipos, gêneros de um vírus, então, tanto flavivírus, hepacivírus e pestivírus, eles vão sintetizar o mesmo tipo de proteína de capsídeo, só que isso faz diferença com relação à indução de resposta imune, ou elaboração de vacinas, a proteína do capsídeo para esse vírus aqui? Não, qual que é a camada mais externa que a gente tem aqui? É o envelope, então, o que que está relacionado com essa imunogênese, com a patogênese do vírus? As proteínas do envelope, tá? E é justamente nessas proteínas do envelope, que você tem essa variabilidade genética com relação aos diferentes gêneros, tá? Então, a gente vai ver que as proteínas, as glicoproteínas do envelope, elas são depositadas, vocês estão observando aqui, nesse arranjo de três, né, unidades por cada placa, né, capsômero aqui, vocês estão vendo? Capsômero não, né? Estruturas de três em três, fechando em volta do capsídeo, formando um envelope. Então, essas três, ou duas, né, essas proteínas, elas podem ser de duas ou até três formas diferentes, tá? Então, as proteínas do envelope, elas são a E1 e E2, né, esse E é justamente do quê? De envelope, tá? Proteína E1 e E2, e tem aí uma característica específica do gênero pestivírus, que é essa outra proteína do envelope chamada EMS, tá? É justamente essa proteína EMS que tem uma função de ribonuclease. O que que significa isso? Tá? Determina a formação aí, maior facilidade da penetração do vírus, tá? Com relação a isso, e possibilidade de infectar diferentes tipos celulares. Tá certo? A ribonuclease, muitas vezes, ela pode determinar, inclusive, alterações da capacidade de replicação do vírus. E fazem justamente com que os pestivírus, eles consigam, eles têm um ciclo replicativo até mais rápido, né, comparando com os outros dois gêneros, tá? Justamente por poder sintetizar essa proteína do envelope aqui. Certo? Então, a única diferença é que os pestivírus vão apresentar três tipos de proteína no envelope, enquanto os outros gêneros vão apresentar dois tipos só. Tá? Entende com isso. Por serem vírus envelopados, são resistentes? Não. Então, o ambiente é algo danoso pro vírus. Tanto é que isso tem uma importância muito grande na epidemiologia da doença. Tá? Então, eles são altamente sensíveis ao meio ambiente. Então, qualquer radiação solar, ele permanece, né, acaba desnaturando essas glicoproteínas no envelope, impossibilitando, mesmo que, né, se forem, é, levadas ou penetrarem num animal, chegarem a infectar um animal, né, infectar não, né, entrar, chegar próximo a célula permissiva, obviamente, essa glicoproteína vai estar toda desnaturada, vai estar toda modificada, você não vai ter a dissorção, obviamente, você não vai ter a infecção, tá? Então, o meio ambiente, ele é algo totalmente inóspito pro vírus. Facilmente degrada essas proteínas, tá? Que acabam neutralizando, né, destruindo toda a possibilidade de infecção, caso esse vírus chegue até um hospedeiro, tá bom? Certo? Então, totalmente contrário do que a gente falou na aula passada dos parvovírus, lembra? Tá? Que é totalmente aí algo, né, dos parvovírus, como também a gente falou dos picornavírus, né, melhor dizendo, já que a gente tá falando de RNA, tá? Que já é totalmente, bem mais resistente, obviamente, por ser vírus não envelopado. Todo mundo lembrado disso? Tá bom? Tá certo? Então, você tem o envelope como camada mais externa, e o capsídeo aí sendo feito, né, em volta aí, o capsídeo do tipo cosaédrico também, tá? Assim como a maior parte dos vírus esféricos aí, envelopados. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? As características gerais? Professor, essa proteína que o vestídeo tem, a gente falou que ela consegue infectar? Isso aumenta o número de, o tropismo viral, aumenta o número de células possíveis de infecção, realmente porque isso facilita a dissoção do vírus à célula, tá? Utiliza uma variedade maior de receptores, isso realmente é isso. Tá? Aqui é só mostrando pra vocês a arquitetura, né, do viral, então você vê aqui a parte mais externa, né, você prendendo o capsídeo, ó, né, formado aí, né, o capsídeo de cosaédrico, formando por placas aí, né, os capsômeros aí, formado por três, né, três cópias idênticas aí, unidades de proteína do capsídeo, que é a mesma, tá? E dentro, lá do capsídeo, é onde você vai ter o genoma, que também é uma fita simples de RNA positivo, tá? De polaridade positiva linear. Não muda nada, praticamente, o que a gente falou na aula passada da família Picona viride, tá? O ciclo implicativo é praticamente o mesmo, tá? Não muda nada. Tá ok? Alguma dúvida, gente, com relação às características gerais, tá? Então, isso que é importante lembrar que são vírus envelopados, tem apenas de duas ou três proteínas no envelope, que são produzidas, a exceção é o pestivírus, que tem aquela proteína EMS, tá? E o genoma? Né? É uma fita simples de RNA polaridade positiva. Isso é semelhante a que estrutura mesmo? A gente falou no passado. A um RNA mensalista. Mensageiro. Então, ao longo do ciclo replicativo, né? Do genoma, como também da CINC-proteica, especificamente falando, você também vai ter a produção de uma grande proteína inicialmente. Então, o próprio genoma do vírus, ele vai ser como se fosse um RNA mensageiro. Então, ele vai ser traduzido em toda a sua extensão, em uma única grande proteína, chamada poliproteína. Tá? Nas mesmas situações que a gente falou do gênero Picona viride. Lembra? A família Picona viride, melhor dizendo. Então, que primeiro é sintetizado uma grande proteína, e depois enzimas de clivagem vão quebrando justamente essa grande proteína, formando outras pequenas proteínas aí, estruturais, como também não estruturais. Estão lembrados na aula de quarta-feira? Tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente disso. Então, é um genoma, assim como do gênero Picona vírus, tá? Sempre lembrando que o tamanho do vírus é proporcional ao tamanho do genoma, também é um genoma relativamente pequeno, tá? Em torno de 9 até 12.300 pares de base. Isso daqui varia com relação ao gênero do vírus, tá? Então, aqui mais a fundo mostrando para vocês as diferenças, ó, tá? O gênero Pestivírus é o que apresenta o maior genoma, tá? Os espécies do gênero Pestivírus é o que apresentam a maior genoma dentro dos outros espécies aí do gênero da família Flavivirid, tá? Então, em torno de 12.300 pares de base. E, obviamente, que notem que a organização do genoma é diferenciada, tá? Comparando o gênero Flavivírus do Pestivírus, que é de interesse nosso, né? Um veterinário muito maior comparado ao Pestivírus, notem que é o que tem codificado aqui, ó, de proteína estrutural, o gene codificante da IRMS aqui, tá? Coisa que não tem nas espécies do gênero Flavivírus, certo? Então, e, obviamente, que tem diferença do gênero Flavivírus, que não tem, né? Que, obviamente, que não tem outros genes aí dentro do gênero Pestivírus. Tá bom? Diga. O que é essa proteína estrutural imunodominante? Imunodominante, proteína estrutural, justamente aquela que vai induzir uma resposta imune, que geralmente são fatores imunogênicos. Então, geralmente, são as mais externas, que é onde tem contato com o organismo. Tá? Então, você pode observar aqui, que são as proteínas do envelope, ó, especialmente a E2. Tá? Vacinas, até, pra isso, geralmente, são utilizando esse tipo de antígeno pra elaboração e formação de anticorpos. Tá? Então, é uma proteína estrutural, assim como a E1, a C, a EMS, porém, elas são menos indutoras de resposta imune comparada à proteína E2, dos pestes e vírus importantes. Então, a proteína imunodominante é a proteína estrutural, né? É, não, isso, é, porque é a que tá mais externamente, né, e por ser estrutural que faz parte. Tá? Mas, por exemplo, a gente tem uma outra proteína estrutural aqui, que é a proteína C, mas é a do capsídeo, ela tá mais internamente, então ela não induz, né? Eu conheço a resposta imune. Tá certo, gente? Então, olha, só pra gente comparar os diferentes genomas aí dos três gêneros da família Flaviviride. Tá bom? Então, essas proteínas aqui, obviamente, já são proteínas não estruturais, que vão ter a função enzimática lá durante o ciclo replicativo do vírus na célula. E aqui é que vão compor. Capsídeo, né, que tá presente, obviamente, nos três gêneros. E as proteínas do envelope, que aí você tem diferenças em cada tipo de gênero, tá? Alguns vão ter duas proteínas do envelope e outros, como o gênero pestivírus, três proteínas do envelope. Tudo bem? Alguma dúvida com relação ao genoma? Então, a gente já tem informações, gente, com relação ao envoltório viral e ao genoma. Essas duas informações, já não dá pra gente ter uma ideia de como vai ser a penetração do vírus, como é a replicação genômica do vírus, como é a síntese proteica do vírus. É um vírus envelopado. Quais são as formas? Sempre vou fazer a questão de a gente exercitar esse tipo de raciocínio pra facilitar. Quais são as formas de penetração? Isso. Fusão ou endocitose. Se é um RNA fita simples, polaridade positiva, como que vai ser a estratégia de replicação desse genoma? Replicação do genoma do vírus. Que enzima que tem que atuar numa molécula de RNA? RNA polimerase. Então, vai formar uma fita negativa que vai servir de molde pra produzir uma outra fita positiva e assim por diante. Certo? E a síntese proteica, por ser um RNA fita simples, polaridade positiva linear? Ele já é a forma do RNA mensageiro. Então, ele vai direto no ribossomo que vai ser sintetizado, vai ser traduzido ao longo de uma grande, formando uma grande proteína. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu essa parte? Mudou alguma coisa que a gente falou da família picorna viríde? Não. O que diferenciou, obviamente, foi só a questão do envoltório. A gente está falando do vírus RNA fita simples também. Em relação a isso. Tá certo? Então, a gente vai entrar na parte da replicação. E a dissorção, que é a primeira etapa da replicação do vírus, logicamente, ela se dá pela ligação dessas proteínas estruturais do vírus que está no envelope às receptores celulares. Existe, devido também à variedade de hospedeiros, à variedade muito grande de espécies dos diferentes gêneros, uma quantidade muito grande de tipos de receptores ao qual o vírus pode se ligar. Então, a gente tem, por exemplo, o vírus da dengue, você tem população em humanos. Quais são os sintomas da dengue? Alguém já teve dengue aqui ou não? Já? Virou estatística? Febre, três vezes seguida. Mancho no corpo. Não tem? Dor de cabeça, dor nos olhos. Hã? Isso, você tem diminuição no plaqueta. Você tem uma série de fatores que levam a considerar esses diferentes sinais clínicos que estão relacionados a diferentes tipos celulares também que você tem à lesão. Você tem morte com relação a isso. Vírus da diarreia viral bovina, por exemplo. Eu acho que dá já. Diferentes... Bom, por exemplo, o vírus da diarreia viral bovina, apesar do nome, né, ele determinar uma diarreia e determina mesmo, determina um problema entero, ele tem capacidade também de causar problema reprodutivo. O próprio vírus da diarreia viral bovina. Tá? O vírus da peste suína clássica também tem possibilidade de causar problemas reprodutivos, mas doenças sistêmicas, problemas também relacionados ao circulatório, problema hepático, uma série de outros sinais clínicos. Ou seja, são diferentes células que vão apresentar diferentes tipos de receptores também. Tá? Mas o que é importante salientar que a dissorção, independente dos gêneros da família Flavivirid, vamos lá. Tá? A dissorção, ela se dá por meio da proteína E2. Tá? Principalmente, não tá aqui, é a proteína, não tá no slide, mas é especificamente pela proteína E2. Tá? E1 e E2, elas exercem, especialmente a E1, ela exerce um papel de co-proteína que vai se ligar a um co-receptor celular. Seria o quê? Uma formação, né, de cooperação, de ligação entre essas duas proteínas. Tá? Mas a principal é a E2. É por meio da proteína E2 que o vírus se liga a receptores celulares, tá? Do processo de adsorção. Por que que a E2, já aproveitando o que a Isadora falou, né, que eles têm muito mais capacidade de induzir uma resposta imune muito maior? Porque é justamente a proteína que tem maior projeção na partícula viral. Então, ela induz uma questão, ela tem diferentes epítopos e isso induz também a formação de uma resposta imune até mais acebada para ela, comparado às outras proteínas da envelope, tá? Não é à toa que ela utiliza justamente essa proteína para se ligar, o vírus utiliza para se ligar a célula, tá? É a EMS. Como é que ela auxilia? A EMS, ela tem uma função, mesmo sendo uma proteína estrutural, ela tem uma função mais enzimática. Entende o que parece? Ela, digamos assim, ela vai abrindo caminho para o vírus para poder se ligar o receptor celular, tá? Então, ela aumenta, por exemplo, igual a gente vem falar do vírus, né, dos pestivírus, especialmente o vírus da diarreia viral bovina, tem capacidade de se ligar, por exemplo, a epitélio mucoso. Então, ela consegue degradar todo esse muco secretado, como sendo uma barreira física, até chegar à célula ali que é permissiva a ele. Tá? Então, vai abrindo caminhos, abrindo espaços também para facilitar a absorção. Tá certo? Então, a principal proteína aí do envelope, a principal proteína estrutural para ligação, a absorção do vírus da célula é a proteína E2, tá? Ligando a proteína ao receptor celular, o que vai acontecer? Uma série de reações químicas, né, dada por essa relação entre essas estruturas, determinando o englobamento desse conteúdo para dentro da célula. Então, o problema de penetração é por endocitose, tá? Uma vez penetrada ali a endocitose, qual que é o próximo passo da replicação do vírus? O que ele tem que perder aí? O que que tem ainda antes? O envelope. Ele não foi englobado, ocorreu fusão do envelope com a membrana plasmática ali fora? Não. O que que foi feito? O englobamento de toda essa estrutura, do vírus íntegro ali para dentro do vacúolo, para dentro do endossoma, certo? Feito isso, quando esse endossoma ele penetra dentro da célula, tá? Quando ele é trazido para dentro da célula, uma série de reações químicas decorrentes dessa relação da proteína do envelope com o receptor celular vão começar a desestabilizar toda essa estrutura do vírus. Causando uma acidificação daquele meio, diminuindo o pH e essa diminuição, essa acidificação vai justamente rompendo toda a estrutura, tá? Tanto de capsídeo como também do envelope. Só que essa acidificação, ela acaba determinando com que o envelope se fusione com a membrana do endossomo, tá certo? Liberando o que ali para fora agora para o citoplasma? O capsídeo que também já está se decompondo e lá dentro o que? O genoma do vírus. Entenderam? Essa parte, tá? Então a fusão do envelope do vírus com a membrana, ela se dá na membrana do endossomo, quando já está lá dentro, depois dessa acidificação do meio. Entenderam isso? Tá? Isso é muito importante vocês saberem. Tá certo? Então essa acidificação é que determina com que esse envelope do vírus se fusione com a membrana do endossomo, que também não deixa de ser uma membrana que decorre da estrutura da membrana plasmática, não é? Tá certo? Então ocorre o desnudamento e a perda do envelope, como também o desnudamento, a perda do capsídeo, depois dessa acidificação dentro do endossomo. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse processo? Eu sempre acho que a acidificação, ela também ajuda na modificação? Não, não. Isso é um processo, a acidificação mesmo do meio a partir do endossomo, ele é um processo, acaba sendo, dependendo da estrutura que a célula englobe, é um processo até fisiológico. Tá? Então é, por mais que a penetração seja um processo ativo, a célula está gastando energia, a penetração não é um fator danoso à célula. Tá? É mais em decorrer da tradução, produção de proteínas não estruturais que vão alterar o metabolismo e aí causando até a... Porque uma das formas de liberação é por exocitose. Mas dependendo das alterações, da variação genética do vírus, pode ser por lise celular também. Mas é após a tradução, o começo da síndice proteica que começa a ter o dano celular, especificamente. Tá? No englobamento, a penetração do vírus não passa a ser algo danoso. Para a questão da lise celular? Não, não. Ali é só. Isso, isso. Porque aqui, já são vírus, a estrutura é diferente. Um vírus é envelopado, ele tem que adquirir um envelope da onde? Quando sai da membrana plasmática. Isso, ou pode dar a membrana plasmática quando sai do brotamento ou de organela interna. Certo? No caso da família picorna virídea, a maturação, ela já entra celular porque é só envolver aquele genoma com capsídeo. Pronto, o vírus já está íntegro. Então, é um processo que muda o metabolismo também celular e em decorrência de ele ter genes que produzem esse tipo de proteína, essa porina, elas fazem daí a degradação da célula e permite a lise celular. No caso aqui, a gente está falando de vírus envelopado, que não tem esse gene também. Então é necessário... Hã? Picorna virídea não é envelopado. Tá? Justamente isso. Mas, obviamente, por que não produz a vírus porina aqui? Porque não tem esse gene. É um a outro, essa família viral não consegue sintetizar essa proteína. Tá? Porque não tem o gene. Ok? Após ter liberado o RNA, a gente começa aí todo o processo que a gente já ouviu falar, a mesma coisa da família picorna virídea. Tá? Então liberado o RNA já tem início outro processo de replicação do genoma como também síntese proteica. Se é um vírus RNA, a maior parte, né, via de regra, onde que ocorre a replicação do genoma do vírus? No citoplasma. Tá? Como também toda a montagem em questão do citoplasma. O núcleo não tem nenhum envolvimento. Tá? Nenhuma enzima também atuação exclusivamente no núcleo, que é DNA, não tem envolvimento aqui. Tá? Alguém tem alguma dúvida, gente, desses processos iniciais aqui da replicação do vírus? Não? Tá? Então qual que seria a estratégia de replicação do vírus? Então dentro do sistema Baltimore, tá? Ele entra na classe 4A, que é a mesma classe da família picona viride. Tá? O mesmo tipo de estratégia de replicação. Então a gente nota por quê? Porque ele tem o mesmo genoma. Então RNA, fita simples, DNA, polaridade positiva. Então pra duplicar, aí você tem duas formas, dois objetivos nessa fase, que é duplicar o seu próprio material genético e sintetizar a proteína. Muda alguma coisa da família picona viride? Nada. Tá? Nada. Então é feita a tradução direta, ele já vai direto pra um ribossomo, sendo traduzido numa grande proteína, que eu mostrei pra vocês naquele esquema do genoma nos slides anteriores. E a partir dali é sintetizado a proteína, tanto estrutural como não estrutural. Sintetizado como? Por meio de clivagem, da quebra dessa poliproteína em proteínas menores. Tá certo? Proteínas que vão formar capsídeo, proteínas que vão formar envelope, ou seja, proteínas estruturais. E as proteínas não estruturais? Elas vão ter alguma forma, vão ter atuação pra formação da progene viral? Qual que é a forma delas atuarem? Por meio de atividade enzimática, ou seja, uma RNA polimerase, uma, enzimas que fazem com que esteja alterado o metabolismo celular, tá? Pra fim de aumentar a produção viral. Então ela vai atuar no metabolismo celular ao ponto do que? Produzir mais cópias desse genoma e facilitar a montagem no vírus. Tudo bem, gente? Alguém tem algum... Todo mundo entendeu essa parte? Tá? Não muda nada do que a gente falou na aula passada. Tá? Até essa parte. Tá bom? O que vem agora? O que muda com relação à montagem? É, estrutural do vírus, né? Isso, isso. Exatamente. Tá? É um vírus envelopado. E aí? Quais são as formas de liberação do vírus envelopado? Exocitose. O que mais? Brotamento e? Lise celular também. Por brotamento, onde que ele adquire envelope? A membrana plasmática. Por exocitose, onde ele adquire a membrana? Nas organelas. E por lise celular, onde ele adquire envelope? Também por organelas. Tá? Na membrana plasmática das membranas das organelas. Tá certo? Todo mundo lembra disso? Tá? Se tiver dúvida, recorre lá o material da microgeral lá, tá? Pra ver a replicação. Tá bom? Então, a montagem dos vírus, ela difere. Obviamente, aqui já tem particularidades referentes à família Flavirine por ser vírus envelopado. Tá? Além disso, depois de montado os vírus e essa montagem, ela ocorre no complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, essa progene viral, ela vai ser, entre aspas, armazenada em grandes vacúolos dentro da célula. Tá? Que é justamente onde o vírus adquire a membrana plasmática, que são nessas organelas do complexo de Golgi retículo endoplasmático liso. Tá? Então, é formado várias cópias do genoma, proteínas do capsídeo vão englobar esse genoma formando o capsídeo e cosaédrico e essas estruturas de capsídeo dentro do genoma vão sendo transportados até essas organelas onde eles vão brotar dessas organelas adquirindo o envelope. Tá bom? A partir daí, o vírus já está maduro, já está pronto. Só que ele está ainda onde? Dentro da célula. Tá? E aí é que vem situações pela variabilidade genética que é uma exclusividade dessa família, da Flaviviride, que você pode ter dentro de uma mesma espécie variações genéticas decorrentes de mutação que mudem, que acabam mudando, alterando estipes virais para serem liberadas de diferentes maneiras. Então, você tem vírus que tem papéis biológicos que podem, muitas vezes, serem liberados por exocitose sem causar a morte celular na liberação, como também alguma variante daquela mesma espécie de vírus que pode ser liberada causando a morte celular por lisa celular. Tá? Então, isso é uma variação que tem a ver com a expressão ou não de alguns genes que modificam o metabolismo celular. Tá? Isso é importante a gente falar na família Flaviviride e essa é uma das razões que a gente vai falar no final da aula do vírus da diarreia viral bovina que tem essa dupla possibilidade de liberação. Tá? Tanto por exocitose como também por lisa celular. o que vai mudar de um para o outro dessas funções? A presença ou não de um determinado gene. Tá? Que vai sintetizar um determinado proteína que vai relacionar ou vai ser por exocitose ou vai ser por lisa celular. Tudo bem? Tá bom? Então, aqui seria o tipo... Dependendo do tecido que ele estiver infectando se tiver um dado maior da exocitose aí seria por lisa. É, mas tem mais relação até com o tipo do vírus com a variação genética do vírus. Mais com o biotipo do que comparado com o tipo de célula. Tá? É certo? Então, é variável de acordo aí com esse tipo viral e também a célula hospedeira que a gente vai ver que algumas células aí tem essa relação. Mas a principal motivo o principal motivo dessa... né? De questão de ser por exocitose ou lisa celular é a questão da variação genética da espécie viral. Tá? Com isso. Alguém tem alguma dúvida com relação à replicação do vírus, gente? A parte de replicação genômica de síntese proteica está bem compreendido? Tá? Tá joia. Bom, pode passar? Aqui é só mostrando pra vocês essas diferenças entre os gêneros. Tá? Então, é que algumas situações, né? Aí, questão dos hospedeiros só pra gente resumir a questão da defesa desses gêneros que agora a gente vai passar para as principais espécies de importância veterinária. Tá? Então, só pra resumir a gente falou dos gêneros, né? Flavivírus, pestivírus e epacivírus centro pestivírus o principal, né? de interesse veterinário. E aqui tem uma característica importante que está relacionada para diagnóstico, tá? O gênero pestivírus e flavivírus são os únicos dessas famílias capazes de serem cultivados em cultura celular. Tá? O que que isso reflete? A possibilidade, né? De você, por exemplo, fabricação de vacinas, tá? De maior estudo desses vírus. Coisa que você não tem hoje no hepatite C. Existe vacina para hepatite C? Tá? Justamente, um dos grandes propósitos justamente em decorrência da incapacidade ou ainda, né? Os pesquisadores não terem encontrado uma célula permissiva desse vírus capaz de poder fazer o cultivo em laboratório desse vírus, tá? Então, isso acaba sendo um aspecto bastante difícil com relação especialmente por ainda não ter uma célula permissiva capaz de cultivar em laboratório os vírus, tá? Então, só mostrando para vocês aqui a importância, né? Do gênero Flavivírus pestivírus na medicina veterinária obviamente que ele tem a sua importância em saúde pública, né? O Flavivírus especialmente vírus da dengue febre amarela tá? Mas o próprio vírus da febre amarela você já tem a importância também na 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 nos animais selvagens tá? Também tá bom? E a característica do gênero Flavivírus é que são transmitidos por artrópodes tá bom? É uma característica comum de todas as espécies do gênero Flavivírus tá bom? Peste vírus e passivírus aí não são transmitidos por artrópodes já é o contato direto entre as espécies de animais tá? Direto ou indireto tá? Por meio de secreções aí tá ok? Só alguém tem alguma dúvida com o que a gente viu até agora na aula? Não? Então a gente vai falar um pouquinho desses né? Aqui só mostrando para vocês esqueci disso tá? Os principais vírus aí então vocês observam e olha isso daqui gente por exemplo vírus do nilo ocidental olha a variedade de hospedeiros que esse vírus é capaz de se replicar tá? O vírus da encefalite japonesa por exemplo equinos e suínos né? Já tem uma uma ocorrência mais localizada no continente asiático tá? Então são mais restritos a questão de hospedeiro mas olha quando a gente fala aí do vírus né? De Welselsbron como também do nilo ocidental tá? E a gente não pode fugir também da questão do vírus da da febre amarela apesar de não ter envolvimento em animais domésticos mas tem uma grande preocupação com relação por ser zoonótico né? Então nada impede por exemplo de um vírus que faz parte desse gênero Flavivirus poder atuar inclusive ter alguma processo de adaptação frente ao mecanismo de mutação em animais domésticos tá? Um vírus que por enquanto você só tem eu falo isso por enquanto que você sempre tá suspeito sujeito a ter essas mutações adaptações diferentes é o próprio vírus da dengue né? Cansa de falar obviamente só é em humanos só que você aumenta a ampla disseminação da doença uma quantidade muito grande de né? Do mosquito do Aedes aegypti tá carreando vírus né? As diferentes em todo o Brasil tá? Então será que isso não aumenta a probabilidade de você ter por exemplo inoculação em uma espécie que não seja adaptada ao vírus mas esse vírus conseguir uma certa adaptação a um novo tipo de hospedeiro isso pode acontecer ainda mais que a gente tá falando de flavivírus vírus RNA que tem já essa predileção de ter mutações tá? Tanto é que a gente vê quais são as formas clínicas aí de apresentação da dengue né? Tem conhecimento de três tá? Ainda pra ser caracterizado mais uma quarta apresentação aqui no Brasil ainda inclusive né? Então são variações aí diferentes tá? O que preocupa justamente né? Mostrando aí com relação é a forma de transmissão gente né? Então a gente nota aí que por falhas aí em campanhas né? De prevenção né? Toda a não digo nem consideração de informação né? O bombardeio de informação que tem na mídia com relação né? A eliminar os criatórios de mosquitos da dengue né? De aplicar medidas de controle desse mosquito não deram efeito tanto é que não deram efeito porque amplificou o número de doenças que esse mosquito é capaz de transmitir tá? Vírus da dengue você tem febre amarela que já era conhecido chikungunya e agora esse o zika vírus né? Que tá disseminando rapidamente na região nordeste no sul sudeste tá? Salvador virou virou uma coisa uma calamidade pública praticamente né? Com as brotoeiras lá as coceiras que tem na pele manchas avermelhadas febre por aí em diante pensaram inclusive que era o que? Um novo forma de apresentação da dengue um novo tipo de vírus da dengue né? Então o que que seria pior depois da dengue hemorrágica né? Então praticamente aniquilaria a população né? Praticamente tá? Então o zika vírus aí né? Que o Brasil acabou importando aí pós a copa acredito muito bem também que o Brasil exportou dengue também né? Pra um monte pra muito país aí também pessoal que veio pra copa acabou levando também o vírus da dengue tá? Especialmente pela forma de transmissão gente então a gente não pode mesmo essa família que a gente sabe desse gênero perdão que a gente sabe que tem menor importância medicina veterinária comparado ao peste vírus a gente não pode também subestimar essa possibilidade de você ter aparecimento de novas espécies né? Adaptadas a esse vírus tá? O gênero peste e vírus a gente já tem né? Já que é o mais importante medicina veterinária né? Então você já tem o vírus da peste clínica clássica vela da diarreia viral bovina tá? E da doença das fronteiras dos ovinos ainda está sendo classificado esses outros vírus aqui né? Que também obviamente não tem tanta importância em animais de produção mesmo animais de companhia tá? Em girafas bovinos em antílopes né? Mas foram classificados tem a mesma relação das espécies do gênero peste vírus tá? Então vejam aí que já são um pouco mais limitados com relação às espécies tá? Então todo vírus toda espécie viral do gênero peste vírus só infectam animais tá? Não tem não tem caráter zoonótico não pode ser transmitido para humanos também tá? Tudo bem? E dentro aqui do gênero peste vírus a gente tem esses três principais vírus aí que eu falei para vocês só mostrando aí caracterizando lógico que não é o nosso objetivo da aula que é falar sobre as doenças né? Deu um deixar lá para o sexto período mais né? O vírus da peste suína clássico obviamente suíno mas alguns ovinos podem abrigar o vírus sendo transmissores do vírus também e causa um problema reprodutivo um problema sistêmico muito grave para o animal tá? a peste suína clássica passa a ser a doença mais preocupante dentro da criação de suínos tá? Que traz aí o maior problema financeiro em decorrência da legislação que obriga o abate de todo o plantel tem uma série de fatores né? interdição da propriedade então isso traz um problema muito grave para os suínocultores tá? Além disso a gente tem né? Outro vírus importantíssimo especialmente na bovinocultura que é o vírus da diarreia viral bovina tá? É um vírus que está amplamente disseminado em todo o plantel praticamente você não tem nenhum rebanho livre desse vírus são vírus que comumente estão relacionados a mais problemas reprodutivos do que entéricos apesar do nome vírus da diarreia viral bovina tá? Que primeiramente ele foi relacionado a um quadro entérico de bovinos lá nos Estados Unidos e viu que era esse vírus que causava tá? Só que quando você tem né? Fêmeas em em fase de gestação os problemas reprodutivos são os mais variados possíveis tá? E o grande problema com relação ao vírus da diarreia viral bovina que é o que a gente vai focar a partir de agora um pouco a aula é a questão da variabilidade genética tá? Então a gente já entendeu por que esse vírus é muito preocupante apesar né? Que isso daqui é a preocupação mais pra produtores que né? Que aplicam o manejo reprodutivo na propriedade tá? Mas são isso do que comparado a um pequeno produtor bovinocultor de leite que né? Que praticamente não faz manejo não faz cria recria nada disso né? Então não vai se preocupar muito em imunizar os animais vacinar os animais contra esse vírus tá? E você tem também a gente tem a gente tem também aqui o vírus da doença das fronteiras que é praticamente a diarreia viral bovina só que em ovinos tá? É o mesmo tipo de patogenia ela é muito semelhante tá muito próxima aí ao vírus da diarreia viral bovina tá? Só que em ovinos também é um vírus que tá amplamente disseminado no mundo todo no Brasil também amplamente disseminado tá? Causa problema reprodutivo grave aí também em ovinos ok? Tudo certo? Então com base nisso só pra mostrar pra vocês a importância dessa variabilidade genética tá? Com relação ao vírus da diarreia viral bovina a gente tá falando de vírus RNA tá? A gente tá falando de um gênero viral do gênero do peste vírus que tem uma virulência muito alta um ciclo replicativo culto maior número de células permissivas então aumenta o tropismo viral também então tudo isso são características que aumentam a probabilidade de aparecer alguma mutação pontual que pode fazer com que esse vírus ganhe funções de maior virulência por exemplo ou começa a atingir um novo tipo de celular ou pode ter diferentes atividades celulares tá? Então o vírus a gente tem uma ampla variedade de subespécies tá? que são caracterizadas em tipos de genoma os chamados genótipos tá? Então a gente vai ver que o vírus da diarreia viral bovina eles são divididos em dois grandes grupos tá? que são chamados genótipos do vírus da diarreia viral bovina genótipo tipo 1 e o vírus da diarreia viral bovina tipo 2 que passa a ser o segundo genótipo tá? só que notem gente que mesmo dentro de um único genótipo por exemplo BVDV1 você tem variações de outros 11 tipos virais então você apresenta 11 subgenótipos então você tá vendo que você tem dentro de uma espécie de vírus você tem uma outra variação que dentro dessa variação vai apresentar outras 11 variações e por aí em diante olha o nível de variabilidade genética que você tem no vírus o que que isso vai acarretar em aparecer uma nova variante genética do vírus o que que isso pode acontecer aplicavelmente à rotina do produtor ou uma coisa assim sim pode ser um novo vírus no qual não tem resposta cruzada com a vacina sim né pode ser isso pode ser um fator desencadente de uma nova variação né que a humanidade a vacina não pode mais sofrer efeito o que mais é exatamente com o diagnóstico vai interferir alguma coisa na identificação desse vírus exato você não tem metodologia um novo vírus muitas vezes você pode ter resultado até falso negativo diferente mas não é aparecimento de um novo vírus que isso não tem conhecimento né que mais que isso pode trazer aparecimento de uma nova variedade de espécie de vírus aplicável a uma produção por exemplo pode exatamente por exemplo um vírus ele pode ter uma deleção ou mesmo uma mutação incorporação de hemicrominossos diferentes que torna ele capaz de infectar uma nova espécie hospedeira pode inclusive virar uma zoonose quem garante esse tipo de seleção ou de evolução viral não possa ocorrer ainda mais tratando de vírus RNA né isso pode acontecer esse vírus aí tá ele 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 vai vendido normalmente para favorir é é o vírus de arrebralbovina ele está disseminado no mundo todo inclusive então jamais ele vai ser por exemplo o que é a febre aftosa né um embargo econômico muito grande uma barreira econômica os principais países produtores de carne jamais o BVD vai ser tá nos Estados Unidos como outros países você tem campanhas de vacinação inclusive obrigatórias tá mas é mas é algo por exemplo que os países que importam a carne bovina brasileira não colocam a BVD como uma né uma barreira econômica como algo né podendo embagar a produção nacional não né agora se um dia colocarem a gente está perdido né porque dificilmente você tem rebanhos livres de BRB e como de BVD especificamente também tá então justamente devido a essa variabilidade genética e a gente vai falar agora que o problema do genótipo essa alteração do genótipo pode levar em consideração pode levar a um outro tipo de efeito no organismo animal o genoma ele tem genes que são relacionados às mais variáveis funções não tem que a gente acabou de falar da replicação partes do genoma que vão ser responsáveis por produção de proteínas estruturais e outros de proteínas não estruturais certo uma mutação ela pode acontecer em qualquer gene desses ou na proteína estrutural mudando essa proteína formando um novo genótipo do vírus ou pode também alterar um tipo de proteína não estrutural concordo que pode mudar a atividade desse vírus dentro da célula é aí que é o grande problema do vírus da diarreia viral bovina a gente tem ele é classificado com relação ao genótipo que a gente está falando que mudou o que aqui o genoma característica até estrutural do vírus porque tem diferenças genéticas com relação aos genes que codificam as proteínas estruturais do vírus que vão compor o capsídeo e o envelope tá e os genes que vão alterar as proteínas não estruturais se ocorrer uma mutação vai alterar o que da capacidade desse vírus de causar o que a patogenicidade não pode mudar a com relação a patogenicidade o que o vírus causa a célula não pode mudar não pode mudar inclusive alterações do processo de replicação do vírus da atividade do vírus dentro da célula não pode isso justamente decorrente com isso exatamente e é justamente isso que acontece os vírus né pertencentes a espécie do vírus da diarreia viral bovina esses subgenótipos como também os próprios genótipos eles podem apresentar diferentes formas de agir dentro da célula que são classificados aí com base a gente recebe uma classificação chamados de biotipos ou seja que estão relacionados a forma de replicação viral então a gente vai ver que existem genótipos que tem uma forma muito mais virulenta de replicação como também há formas menos virulentas há formas de replicação muito mais patogênicas como também menos patogênicas tá qual que seria algo danoso à célula danoso àquele tecido capaz de produzir uma quantidade muito grande de lesões a lise celular qual que seria a forma menos danosa quando o vírus fizesse com que essa célula permanecesse na sua forma íntegra sem causar a morte dessa célula concorda? isso tá então sendo assim os vírus da diarreia viral bovina eles são classificados os pestivírus exclusivamente eles são classificados em dois biotipos os chamados citopáticos cito célula pático o que que é? de patologia de causar lesões causar doença também causar uma morte causar destruição tá então citopático quando a gente fala que o biotipo ele é citopático significa o que? que ele vai causar morte celular por forma agora que ele utiliza como forma de liberação da progene viral a lise celular então são vírus que o vírus são vírus no qual vão expressar vão apresentar alguns genes que vão fazer com que ocorra modificações nos células onde determinem a lise celular entenderam? tá então são vírus citopáticos que você espera que esse vírus seja liberado na forma de lise celular ruptura da membrana plasmática e consequentemente morte celular tá ok? todo mundo entendeu isso? e o outro lado qual que é? quando você já vai ter um vírus que não é danoso a célula onde ele não causa lise celular ele vai ser um biotipo do tipo não citopático estão entendendo? tá se ele é não citopático ele não vai causar lise qual que é a forma de liberação do vírus que a gente falou aqui? por exocitose tá ok? dúvidas com relação a isso? compreenderam? digam por que que o não citopático tem maior doença? por que? por que que o não citopático tem maior doença? por que? e que eu peço pra vocês responderem um causa destruição da célula o outro não causa destruição da célula isso o não citopático ele permanece faz com que a célula permaneça íntegra a fábrica de vírus dura mais tempo então a progene viral vai ser muito maior comparado ao vírus citopático então se produz muito mais vírus o aspecto danoso a evolução da doença acaba sendo o que? mais grave também mais severa em decorrência da grande quantidade de vírus que vai ser produzido tá com o metabolismo alterado tá com o metabolismo alterado o organismo pede a função e tudo mais diga não vai compensar uma coisa que na lei você vai liberar vários e para desistir vários muito mais do que nas as pessoas não a exocitose você tem a formação de você armazenamento do vírus em grandes vacúlios que vão sendo liberados à medida que a progene viral vai sendo produzida então a célula ela ocorre a liberação dos vírus ela não ocorre de um único momento uma vez só liberada parou ou espera de dar uma vez só e libera por exocitose a liberação é muito mais frequente porque a célula permanece viável então é liberado os vírus tanto o vírus produzido ele vai ser armazenado formado em vacúlio e liberado por exocitose então são várias partículas virais que vão dar tempo para a célula produzir muito mais partícula viral tá certo? porque uma vez que rompida a membrana plasmática o que foi produzido produziu você não tem ainda manutenção do ciclo replicativo tá? então como produz o maior progene viral muito maior isso acaba afetando a maior severidade das lesões maior severidade também do quadro clínico ele dura mais tempo também tá? gente, por isso tudo bem isso daqui não seria tão problema se não existisse mais um fator que faz com que o vírus da diarreia viral bovina seja um dos grandes causadores de um prejuízo econômico especialmente no manejo reprodutivo de bovinos que seria a gente tá falando de peste vírus a gente tá falando de um vírus do família Flavivirid que tem como material genético o que? RNA vocês concordam que um vírus não citopático quando infecta um animal ele vai durar muito mais tempo no organismo do animal? sim ou não? ele não vai produzir uma quantidade de vírus muito maior se ele fosse cetopático? por muito mais tempo vamos colocar dessa forma? hein? se for não citopático isso não citopático tô falando não vai produzir? se ele vai durar mais tempo produzir uma progene viral muito maior e por muito mais tempo tá? ele vai manter aquele maquinário a fábrica de vírus funcionando ali que é a célula que ele tá infectando o que que aumenta a possibilidade de acontecer? a mutação mutações inclusive já foram descritos que por exemplo o vírus que dê início a produção ser vírus não citopático quando ele infecta uma célula o ideal é que sejam feitos cópias idênticas do genoma pra formar novos vírus concorda? então todos os vírus que deveriam ser formados deveriam também ter esse biotipo não citopático não é isso? porém a gente tá falando de um vírus RNA de alto TO de replicação e que tem uma probabilidade muito grande de mutação então um vírus não citopático significa que ele vai produzir a sua progene viral durante toda a infecção também não citopática? não e muitas vezes o que acontece é de você ter o que? o início de produzir o vírus não citopático mas a partir do momento que houve uma mutação esse vírus mudar o seu biotipo produzindo agora uma progene também citopática então você tem os dois vírus ali tá certo? coisa que você não vê nesse outro lado de você ter vírus citopático e ele passar agora a ser não citopático isso não acontece tá? por quê? porque diminui a probabilidade de ocorrer mutação já que ele tá destruindo o célula então ele não vai produzir por muito mais tempo o número de vírus estão entendendo isso? um vírus não citopático quando ele infecta uma célula ele tem a possibilidade de produzir milhões de outras cópias de vírus certo? o ideal não seria que sejam cópias idênticas a ele que sejam produzidas o ideal é isso porém é um vírus RNA vírus RNA ele não tem como se fosse um controle de qualidade se aquele genoma duplicado que vai ser fazer parte de novos vírus produzidos por ele sejam idênticos ao genoma do vírus inicialmente que infectou entendeu? isso tá? então o que pode acontecer durante a duplicação do genoma? mutações então pode ter incorporação de nucleotides formando um novo gene formando uma nova proteína que por exemplo pode incorporar um novo tipo de genoma então um novo genoma que agora faça parte o quê? tornando ele agora um biotipo citopático por exemplo então digamos você tem na célula produzindo um vírus infectou um vírus que é não citopático infectou uma célula ele vai produzir milhões e milhões de cópias do vírus tá certo? e por um tempo prolongado porque ele mantém a célula viável ainda de produção tá? então isso aumenta a probabilidade de acontecer uma mutação onde ele passa a produzir agora novos vírus só que não só do biotipo no citopático como também do biotipo citopático porque houve uma mutação uma substituição de base ou que seja mudou o genoma dele da cópia do genoma dele que fez com que agora aquele genoma fosse incorporado a outro vírus que tem um biotipo citopático tá? então faz com que ocorra esse tipo de mutação por que a gente não observa o inverso de um vírus citopático dando origem a novos vírus agora não citopáticos? porque o vírus citopático faz o que? menos tempo menos tempo então essa questão da mutação aqui ela não está mais relacionada a biotipo você não muda a atividade biológica do vírus você vai mudar geralmente o aspecto de mutação do citopático você vai mudar o genótipo do vírus então por isso que aqui você tem um monte de subgenótipo mas você não muda a atividade biológica do vírus citopático tudo bem? entendeu? tá? realmente por isso e aqui vem uma particularidade gente com relação ao vírus da diarreia viral bovina eu vou adiantar para vocês totalmente que isso eu vou cobrar mais na disciplina de infecciosas que é o grande problema da diarreia viral bovina e a gente mostra aqui o quanto tanto a microbiologia como a imunologia elas estão muito relacionadas tá? por exemplo a gente tem papel deixa eu ver se eu pego aqui uma caneta não está aqui por exemplo a gente tem um vírus vamos com vírus não alguém sabe quanto tempo dura a gestação de uma vaca? nove meses 280 dias tá? vamos colocar aqui então você tem terço inicial terço médio terço final tá? 280 dias de zero 280 dias todo mundo lembra de embriogênese e desenvolvimento fetal? embriologia todo mundo viu? todo mundo já tem mestrado, doutorado pós-doutorado em embriologia também? tá? voltando um pouquinho eu sei que mudando um pouquinho do assunto mas está relacionado vamos falar um pouquinho de imunologia o feto células do feto o organismo do feto ele consegue identificar o que é próprio e o que é não próprio dele? não concorda? quando o sistema imune do feto ele vai ser desenvolvido ao ponto de já criar anticorpos de já criar uma resposta imune mesmo que seja inata ou a mais específica como adaptativa a partir do momento por exemplo que ele começa a ter órgão linfóide primário secundário funcionando adequadamente funcionando 4 meses 4 o que? mês eu quero mostrar vou lembrar da embriologia a partir do 4 mês de idade idade gestacional idade fetal então somente lá depois dos 120 dias é que você vai ter aqui o que a gente chama de seleção porque o ambiente uterino onde o feto está ele não tem que ser o mais asséptico possível livre de qualquer patógeno ali então tudo que foi apresentado a esse sistema imune perdão seleção não é só aqui aqui é o término da seleção né tudo que tiver sendo apresentado a ele durante a fase de seleção ele vai reconhecer como o que? próprio ou não próprio do organismo? próprio correto? tá? então essa seleção ela começa ali entre os 40 e 120 dias da gestação do movimento agora e se entrar ali um vírus como o vírus da diarreia viral bovina durante a fase gestacional a vaca ela nunca foi infectada pelo vírus ela é infectada entre esse intervalo de 40 a 120 dias como próprio exatamente aquele vírus vai fazer parte o que? vai ser criado uma resposta imune contra esse vírus? não esse vírus ele vai ter livre acesso a tudo que é tipo de célula tudo que é tipo de órgão concorda? tá? agora o que que diferencia? fala aí pergunta mas não tem questão que existe um pequeno no vulgo que ela é assim passada dá doido pra placenta e ela tem que fazer a proteção do feto nesse intervalo de um pequeno tempo é o Ig não é Ig não IgM acho que é IgM só ela é tá que é polivalente ela começa a placenta mas no organismo do animal de um bovino é passada imunoglobulina resposta imunipassiva pra feto? não porque justamente por ser uma uma placenta do tipo epitélio-coreal totalmente exatamente é diferente que a gente tem por exemplo né na na seres humanos nos canívoros especificamente que é justamente você já tem uma placenta uma placenta endotélio-coreal onde você tem a passagem de imunoglobulinas tá no caso aqui você não vai ter a formação de suas imunoglobulinas então o feto ele é bastante susceptível a qualquer infecção que a vaca tenha que a mãe tenha tá então frente a isso o que vai pra ele nenhuma defesa do organismo do animal vai da vaca né da mãe pro feto essa defesa passiva só ocorre justamente o que? após o nascimento com a administração com a ingestão de colostro né numa quantidade adequada no meio dos primeiros dias de vida aí certo? justamente quando ela estabelece a resposta imunipassiva aqui qual que é o papel do organismo do animal? ele tá sendo desenvolvido os órgãos do sistema imune que vão ser efetivos pra ele então ele vai ter possibilidade de nascer por exemplo soropositivo ou vírus? vai mas somente quando ele for infectado após os 120 dias porque aí os órgãos do sistema linfóide já vão estar desenvolvidos correto? tanto medula óssea como também baço, linfonodo e por aí em diante não desenvolvido completamente mas já vai ter células ali atuantes que já fazem fazer a seleção do que é próprio e não próprio agora se ele for infectado durante essa fase aqui de seleção ele vai reconhecer o vírus como o que? vocês falaram como? próprio particularmente falando do vírus da diarreia viral bovina se o vírus que infectar ao longo desse espaço for um vírus que obviamente ele vai ser identificado com o próprio e se for um vírus citopático o que vai desenvolver aqui? o que vai determinar? vai determinar a morte exatamente vai causar a morte então desde morte embrionária tá? e esse espaço aqui não tem problema nenhum vai causar morte vai ter correio aboto vai correr malformações uma série de problemas durante a gestação por isso que a maior parte da morte em própria idade são mais suscetíveis tá? realmente por isso ou seja citopático tá certo? vai causar lesões vai causar um quadro empérico sim é são os mais de risco né? realmente por isso pode ser tanto processos fisiológicos ou mesmo de manutenção do próprio organismo como também infecções exatamente tá? tem relação com isso desenvolvimento fetal também tá? agora e se for um não citopático que entrar nessa fase aqui o que que vai causar pro feto? eu acho que vai se proliferar e esse vai nascer transmitindo vai ser um grande vetor de transmissão desse vírus apesar dele se não ocorrer a mutação e começar a fazer isso exatamente isso se ocorrer a infecção durante essa fase de seleção por parte da célula do sistema imundo que é próprio e não próprio entre 40 e 120 dias por o vírus da diarreia vira albovina de biotipo não citopático a gente tem aí a determinação do que a chama de animal persistentemente infectado o que que é um animal persistentemente infectado ele vai estar abrigando o vírus e disseminando esse vírus ao longo de toda a vida dele por que ele não é o vírus não é reconhecido como algo próprio exatamente vai ser criado alguma resposta imune para combater esse vírus ele vai causar lesão celular vai causar destruição dano celular sinal clínico esse animal não enquanto ele permanecer como não citopático tá certo mudou a atividade biológica dele ele não citopático ele não vai causar lesão o sistema imune não vai reconhecer ele como estranho porque foi infectado na fase de seleção e esse animal vai ser o grande disseminador do vírus exatamente o que o Igor falou para o resto da vida é o chamado animal PI que é esse é o grande problema da diarreia viral bovina se não houvesse a presença possibilidade de formação de animais PI jamais provavelmente a gente estaria abordando diarreia viral bovina como uma das principais enfermidades reprodutivas em bovinos mas esse animal ele é normal? normal normal por exemplo você coloca numa cadeia produtiva da carne por exemplo um pecuário de corte geralmente o tempo que você abater um bovino você vai o que? tem bovilho precoce tem uma série de coisas mas você pega o que? 18 meses 2 anos praticamente você põe pra engorda isso maiormente você tem a mais até 2 anos quanto mais precoce maior lucratividade maior rendimento por aí diante certo? em 2 anos a sobrevida dele do animal infectado PI é a mesma de um animal sadio então tem alguma queixa clínica do produtor como se fosse suspeitado que tem um animal desse no rebanho não vai ser como se fosse um animal sadio só qual que é o problema? ele está disseminando o vírus nem que seja um não citopático pra outros animais que estavam sadios que por exemplo dissemina pra várias fêmeas que vão passar por uma inseminação artificial que vão entrar no manejo reprodutivo com certeza essa fêmea pode ter o que? infertilidade não conseguir estabelecer uma preenhez pode abortar então em decorrência do que? dessa fonte de infecção que é o animal persistentemente infectado essa era outra pergunta que eu ia falar pra vocês vendo aí a matéria que a professora Suzana passou pra vocês uma das principais formas de diagnóstico é a sorologia pra você saber se o animal é positivo ou não soro positivo ou soro negativo um animal desse vai ser soro positivo ou soro negativo? soro positivo por que? porque o organismo vai reconhecer o anticorpo então esse animal no exame sorológico vai estar sempre como o que? negativo mas ele é um falso negativo por que? porque o organismo não reconhece ele como estranho vai estabelecer uma resposta imune moral produzindo com produção de anticorpo? não então vai ter anticorpo específico contra o BVDV ali não citopático ou citopático que for? não vai ser negativo se for isolar o vírus ou fazer uma biologia molecular com PCR uma fluorescência direta não dá pra suspeitar não vai daí nem entra na queixa pra fazer um exame molecular um exame específico é esse que é o problema se for consideração que esse vírus ele se estabeleceu não vai haver deficiência nesse decimal porque se a gente for imaginar por ele ser uma RNA fitopositiva ele vai estar sempre ali preencher da região citoplasmática a produção de proteínas vai usar o RNA RNA polimerase da própria célula aí a célula não vai apresentar deficiência não? algum componente você acabou de falar pra mim é algo que não é fisiológico da célula um RNA fitacipularidade não é uma coisa que um RNA mensageiro não é RNA polimerase não, porque ele é não citopático ele não causa destruição do celular não causa qualquer má formação ou alteração de função da célula exatamente o vírus nada mais é interpretado pelo organismo como se fosse uma liberação de proteína normal da célula que a função daquela célula seria produzir vírus mas pro organismo isso é completamente normal isso é aí que vem é outro ponto que eu quero falar com vocês entendeu gente esse ponto então é um nível que chegou o nível de adaptação e uma característica pontual durante a fase de gestação do animal porque depois se acontecer aqui o biotipo não citopático infectar após esse período de seleção ele vai ser soropositivo ele vai reconhecer aquilo como não como não próprio vai induzir a formação de corpo mas pode nascer normal também mas ele vai ser detectado pelo teste serológico por exemplo não a questão de latência é que aí a latência é nulidade ou praticamente mínima a replicação do vírus você não tem informação de nova progênia viral o não citopático você tem informação constante de vírus não ela é mínima ou praticamente zero a replicação do vírus é nulidade mas a gente não fala porque aqui está relacionada a replicação é uma característica relacionada a replicação viral atividade biológica enquanto que a latência não tem atividade biológica ou é praticamente nula com relação a isso tudo bem gente entenderam essa parte especialmente dessa relação de seleção por como que tem o animal persistentemente infectado vamos supor e essa suposição é frequente também a campo é frequente na vida do pecuarista especialmente nessa situação que quanto mais tempo esse animal viver ele não está produzindo maior quantidade de vírus que nem está sendo reconhecido não tem nada para parar essa replicação o sistema imune reconhece como o próprio dele ou seja não tem nenhuma resposta específica contra tem como eliminar esse vírus do organismo animal não ele vai ser persistentemente infectado para o resto da vida certo só que com o passar dos tempos dos anos quantidade maior de progênio viral aumenta a possibilidade de acontecer o que aí mutações foi o que eu falei para como você chama para Cristiane né por que disso daqui agora vira para cá justamente já deu tempo a probabilidade de ocorrer mutação muito grande então digamos que você tenha por exemplo duas situações a primeira é que essa grande quantidade de vírus no citopático está sendo liberado por parte do vírus alguns vírus agora que estão infectando as células desses animais tem uma mutação e passa a produzir vírus do biotipo citopático ou seja o vírus está causando lesão agora a minha pergunta é é criado resposta imunológica contra esse vírus citopático por que que digamos assim por que que o citopático por que que é criado o que você acha o que que muda de um biotipo citopático para o citopático é a estrutura do vírus ou a atividade que o vírus exerce dentro da célula atividade que proteínas estão relacionadas à atividade do vírus a não estrutural ou enzimática então a estrutural proteína estrutural ela permanece a mesma tá certo o que que muda é a atividade então você vai ter uma alteração da proteína não estrutural que vai passar agora de alterar a célula sendo capaz agora de eliminar liberadas por liso celular pelo dano a célula agora tá certo então é criada uma resposta imune agora que passou a produzir vírus citopático não qual que é o desfecho para essa situação no animal a morte do animal a partir daí é considerado um outro quadro clínico chamado de doença das mucosas por quê? porque o aparecimento de novos vírus citopáticos em decorrência da replicação desordenada e a vontade desse vírus não citopático começa a produzir vírus citopático que tem a mesma estrutura do vírus não citopático ou seja o organismo não vai induzir uma resposta imune também contra o vírus citopático tem alguma coisa no organismo capaz de frear a morte celular causada por esse vírus agora? não e essa coisa vai aumentando 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 causando lesões em uma série de células trata intestinal especificamente deteriorando o mucoso intestinal esse animal vai conseguir absorver nutrientes secretar até a fisiologia normal dele? não vai ter emagrecimento culmina com a morte do animal em poucos dias estão entendendo? qual que é a outra possibilidade de acontecer isso também? esse animal mesmo o organismo não produzindo anticorpos reconhecendo esse vírus como algo não próprio esse animal ele está imune a infecção a campo? ele não pode se infectar por um vírus citopático? ele está imunizado? ele é um animal resistente ao vírus? pelo contrário ele tolera o vírus ele não causa problema o vírus não vai causar não é algo danoso para ele então ele não pode se infectar por um vírus citopático que já está a campo circulante presente numa propriedade por exemplo? pode esse vírus vai ser vai induzir uma resposta imune? não a estrutura é a mesma não muda então infecção externa pode induzir a formação também dessa síndrome também na fase que ele estava não citopático no animal que vem trazer desde a fase de inestação aí ele está produzindo só no citopático aí ele vai passar para o resto do rebanho não citopático aí esse não citopático ele é mais mineral para o sistema imune dos que são sazinhos? não a resposta imunológica é a mesma digamos assim porque em compensação é uma coisa agora não lembro quem falou que dá elas por elas porque o citopático ele causa um dano maior digamos assim ele chama atenção maior obviamente da resposta imune a progene liberada uma vez só naquele momento é muito maior comparada ao que é não citopático porém o não citopático ele vai liberando à medida do tempo uma quantidade muito grande de vírus também e a célula ela é marcada por ser infectada então você tem resposta imunicelular como também humoral no vírus citopático é a mesma coisa mas você tem muito mais humoral porque você tem muito mais vírus extracelularmente do que dentro das células mas o grau de imunidade de capacidade imunológica de indução de resposta imune a imunogênese é a mesma tanto citopático como não citopático isso exatamente obviamente um animal infectado por vírus citopático ele vai ser muito mais fácil por parte do produtor visualizar o dano visualizar o sinal clínico e aí entrar com que seja um tratamento ou isolar aquele animal então a possibilidade dele ser uma fonte de infecção é bem menor se ele fosse infectado pelo não citopático que ele ficaria muito mais tempo despercebido pelo produtor solto no repanho certo? tá? então essa é uma característica que só existe no vírus da diarreia vinal bovina é um dos poucos vírus de interesse veterinário poucos não é um único vírus de interesse veterinário que tem essa dupla capacidade de atividade biológica que isso altera sendo citopático ou não citopático tá certo? entenderam gente essa parte? alguém tem alguma dúvida com relação a essa classificação? não? então o porquê o vírus da diarreia viral bovina é importante tá? a gente tem essa possibilidade e ela é bastante comum tá? em relação a isso tudo bem gente? e aqui é só pra fechar é o gênero de passivírus que mesmo apresentando uma única uma única espécie né? reconhecida aí pertencente ao gênero também tem uma variabilidade genética muito grande então é formado aí os diferentes clãs de vírus da hepatite C então os grupos genéticos aí dentro das espécies então clã 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ainda você tem outras espécies provisórias como também o GB né? o vírus B aí que é outra variação também tá? também que pode estar associado mas sempre lembrando o gênero de passivírus não tem potência veterinária né? já que só restringe somente a seres humanos não tem potência não tem potência não tem potência não tem potência